Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em todo o mundo e em toda a história da igreja, pessoas têm passado por tribulações e tempestades na vida. Todos sabem que isso faz parte da vida. A vida é difícil. Muitas vezes não admitimos que temos problemas porque temos aquela ideia de que não nascemos para passar por problemas. Os problemas são parte real da nossa vida. A diferença entre um homem e um menino é que o homem sabe como lidar com os problemas. Esta é uma perspectiva bem realista da vida. Todas as cartas gerais tomam esta posição. O sofrimento faz parte da vida. Por isso Tiago inicia sua carta dizendo Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Observe como Tiago desenvolve sua argumentação a respeito do sofrimento. Poderíamos sintetizá-lo assim. A provação da fé leva à confiança da fé. Se você permitir que a provação da fé o leve à confiança da fé, então experimentará o triunfo da fé, que ele chama de a coroa da vida. Tiago explica que quando passamos por uma tempestade na vida e somos provados, geralmente atingimos o ponto em que não sabemos o que fazer. E quando atingimos este ponto e percebemos que precisamos de sabedoria além da que temos, então de acordo com Tiago a provação da fé nos leva à confiança da fé. Quando faltar sabedoria, peça a Deus. Peça ao seu Pai Celeste porque ele terá alegria em dá-la a você. Ele vai derramar sabedoria sobre sua vida e então suas atitudes serão de acordo com a sabedoria que ele lhe deu no meio da tribulação e você receberá a coroa da vida. Eu sou o pastor Edson Bruno. Anos e anos, muita gente já tem sido abençoada com as mensagens do encontro com uma palavra. E agora nós temos algo a mais. São os cursos do encontro com uma palavra disponibilizado em plataformas diferentes. Você precisa se inscrever, não perca tempo, se inscrever aqui no nosso canal e se cadastrar gratuitamente nos cursos do Encontro com uma Palavra. Faça isso. O link está na descrição aqui do vídeo. Vá ali, clique no link, cadastre-se. Vai ser uma grande bênção. Um abraço do pastor Edson Bruno para você. E aí E aí E aí Obrigado.